Fala pessoal, me chamo Renan de Mello e vou apresentar para vocês aqui agora um modelo de negócio, uma empresa séria, uma empresa que trabalha no mercado de ouro físico, ouro, com máxima pureza de 99, 999.9% de pureza. São esses lingotes, não sei se vocês conseguem ver, porque da maneira que está a posição da câmera, talvez vocês não acreditem que estão vendo esse lingote aqui de 100 gramas. Então são lingotes de 24 quilates, onde você consegue adquirir esses lingotes dentro do escritório virtual, dentro de uma loja virtual, até mesmo a 8% de desconto. Isso no mercado financeiro é uma lucratividade absurda. Mas não somente isso, ela trouxe para as pessoas comuns que consigam fazer esse tipo de investimento, comprar esse tipo de produto, dentro, através do modelo de negócio que ela criou, que nós podemos se associar e comprar aí com 8% de desconto. Mas muito além disso, vai também um modelo de negócio que ela criou, que é uma matriz global, onde nós conseguimos alavancar os nossos ganhos, fazer rendimentos e receber em barra de ouro, onde a gente pode até mesmo fazer a venda desse ouro para a empresa, ou deixar esse ouro guardado em cofres, ou até mesmo muito em breve, hoje você também consegue, mas é um pouquinho mais burocrático trazer da Europa para cá, mas também teremos aí a nossa sede, onde a gente poderá pegar os nossos lingotes, mas isso eu vou estar explicando num vídeo, num próximo vídeo. Bom, explicando para vocês como funciona, como que é para você fazer parte desse negócio, muito simples, muito fácil. Você faz um pré-cadastro, a partir daí você já está apto a poder fazer um investimento de apenas 385 euros, e aí é onde começa a sua mudança de vida. Quando eu digo mudança de vida, aqueles que me conhecem sabem o quanto de dinheiro nós já ganhamos com empreendimentos, investimentos, e isso me chamou muita atenção, porque um baixo investimento e uma alta lucratividade. Quando eu digo uma alta lucratividade, é que esse negócio é tão lícito, tão ético e tão moral, que você vai indicar para os seus amigos, e a partir daí que eles comecem a desenvolver, você também começa a ganhar, porque tudo que é bom a gente indica, tudo que é bom a gente divulga, e muitas das vezes divulgamos algo bom, algo que para nós foi bom, mas não ganhamos nada por isso. Então, para que a empresa venha lucrar e você também lucrar mais ainda, ela disponibilizou uma matriz, uma matriz global, onde você entra e convida o A, o B e o C. Ok? Aí você me fala, Renan, mas eu não estou vendo dinheiro, mas aí eu vou te mostrar aonde entra a fortuna, aonde entra os nossos ganhos. Porque como já disse, tudo que é bom a gente indica, e tudo que é bom funciona. Então, você entrou aqui na base da matriz, se cadastrou, já pode estar comprando os lingotes de ouro a 8% de desconto, e depois fez um investimento, aonde liberou para você um plano de negócio, se tornar afilhado, se tornar sócio da empresa, se tornar sócio e ajudar que essa empresa consiga levar para o máximo de pessoas o produto, que é as barras, os lingotes de ouro, aonde você vai estar podendo comercializar. Por que eu gosto de frisar bastante isso? Porque quando você entra, você aumenta a lucratividade da empresa porque trouxe cliente para a empresa. Então, você está fornecendo um produto. Então, vamos lá. Você entrou aqui na base da matriz, gostou do negócio, gostou do projeto, convidou o A, convidou o B e convidou o C. Eles entenderam a lógica do negócio, viram que é um negócio altamente lucrativo com investimento muito baixo, com investimento irrisório, e eles podem estar guardando dinheiro, rentabilizando o dinheiro, ou até mesmo fazendo uma reserva, porque isso daqui não sofre nenhum tipo de crise, porque isso é ouro, ouro ele é aceito em qualquer parte do mundo, em qualquer parte do mundo, então, isso daqui sim. Hoje nós estamos sujeitos na crise que nós estamos vivendo, de amanhã ou depois, de amanhã ou depois, os bancos falarem que a gente só pode sacar 500 reais, 300 reais, e o nosso dinheiro todo preso. Você tendo isso daqui, não. Isso daqui é único e exclusivamente teu, e serve para a base de troca em qualquer lugar do mundo. Aonde você estiver, você tem dinheiro com isso aqui. Mas vamos lá. Então, você entrou aqui na base da matriz, acreditou no negócio, chamou o A, chamou o B, chamou o C, certo? Aí é que o negócio começa a ficar gostoso. Aí é que o negócio começa a ficar legal. Por quê? Quando a pessoa A que você indicou, ela faz o mesmo que você, chamou três pessoas, já te libera um bônus, um cashback, vamos dizer assim, de 750 euros, com seis pessoas. O euro hoje, pessoal, está valendo seis reais. Seis reais. Então, você entrou, chamou o A, o B e o C. Eles entenderam o negócio, ou eu posso te ajudar a fazer isso, que eu vou falar mais para frente. E você ganhou praticamente o dobro do que você investiu, com apenas seis pessoas no seu negócio. Se você entender a mágica disso daqui, de estar trabalhando com um produto que é um produto fantástico, é um produto maravilhoso, é um produto que realmente faz a diferença. Se você entender que você está criando uma base, um negócio vitalício, um negócio duradouro, entender que com seis pessoas na sua rede, você já está ganhando quatro mil reais. Então, basicamente, você tirou o seu investimento e tem 100% de lucro. Então, pessoal, isso daqui é só um pouco do que eu queria dizer para vocês. Se você tiver interesse em conhecer a mágica desse negócio, eu vou deixar na descrição do vídeo o meu contato. Já está aparecendo aqui para vocês o meu contato. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo um grupo de suporte. Vou deixar um link, um link do grupo de suporte e o meu contato. Eu posso ajudar vocês a conseguir muito mais que isso, muito mais do que quatro mil reais. porque isso daqui é uma matriz. Essa matriz, ela fecha com 12 pessoas. E 12 pessoas significa 12 mil reais no seu bolso. Renan, em quanto tempo eu posso conseguir fechar essa matriz? Com a ajuda minha e dos seus amigos e dos meus amigos, que são muitos. Todos os nossos amigos pensam em ganhar dinheiro. Todos os nossos amigos pensam em ir mudar de vida ou então ter a sustentabilidade financeira. Tenho vontade de viajar o mundo apenas ganhando dinheiro de casa. Um trabalho online, um trabalho com algo físico, real, ético e moral. Onde você não vai perder o seu dinheiro porque você está investindo em algo que realmente funciona. Empresa com mais de 10 anos no mercado, com mais de 3 milhões de associados dentro dessa companhia. então você não está investindo em algo que é passageiro e sim em algo que é vitalício para você e para a sua família. Então, vou deixar na descrição do vídeo os meus contatos. Entre em contato comigo que eu vou ajudar você a mudar a sua situação financeira e ganhar muito mais do que apenas 12 mil reais. Tudo bem? Forte abraço, galera. Espero vocês aí no meu grupo de suporte e também no meu contato para eu poder ajudar vocês a mudar de vida. Tchau, tchau.